Hoje é dia de aprender sobre um sentido incrível. Sem ele, vocês não conseguiriam me assistir. Verdade! Aprendam agora várias curiosidades sobre a visão. Visão, o sentido de hoje, é o responsável por tudo o que vemos. São os nossos olhos. Assim como a nossa audição, os nossos olhos também são órgãos muito complexos. A nossa visão é responsável por cerca de 80% dos estímulos que resultam nos nossos movimentos. Uma curiosidade muito legal é que nossos olhos capitam as imagens tudo invertido e cabeça para baixo. Nosso cérebro é responsável por interpretar e nos passar a imagem da forma correta, como enxergamos. É muito importante termos cuidado com os nossos olhos. Evite olhar para a luz do sol sem proteção. Não use óculos de sol falsificado, pois eles podem prejudicar sua visão. Não assista a TV e outros dispositivos eletrônicos muito próximos, pois isso também prejudica sua visão. Não fique muito tempo nos aparelhos eletrônicos como celular e tablets, pois esse uso excessivo também prejudica a visão. Nossa, amiguinhos, a nossa visão é um sentido muito incrível, não é? Verdade! Existem amiguinhos que, infelizmente, não têm esse sentido ou, por algum motivo, teve ela danificada. Mas não tem problema. Isso não deixa ninguém melhor do que ninguém. Afinal, mesmo sem enxergar, pode acompanhar e curtir o nosso programa com os seus outros sentidos super aguçados. Que legal! Tchau! Tchau! Tchau!